Então bora lá para mais um vídeo de dicas de organização e o foco de hoje são as flores de cabelo Vem comigo que eu vou te ensinar a guardar elas Em lojas de armarinho, em lugares onde tu encontra itens de decoração e organização Existem esses organizadores de lingerie Eles tem uma colmeia interna, são pequenos nichos que a gente pode adaptar e utilizar para guardar as nossas flores A primeira coisa que eu fiz foi separar as minhas flores por tons No caso eu separei tons de azul, vermelho, verde, rosa Essas são as de cor vermelha ou próximas do vermelho, que eu quero que fiquem todas juntas Para guardar as flores nessa caixa organizadora que tem essa colmeia Não tem mistério, tu vai pegar uma flor que seja por exemplo de piranha Que vem duas flores numa piranha e colocar num nicho E para as flores que são de prendedor, que tu pode colocar que são menorzinhas Pode botar mais de uma no mesmo nicho Assim as flores não vão ficar soltas dentro de uma gaveta Elas não vão ter perigo de perder pétalas, de amassar, de perder o formato E quando tu for usar para um figurino, tu for usar numa apresentação Elas vão estar em perfeito estado, além de ser muito mais fácil de tu encontrar elas E não ficar naquela vontade, eu queria tanto aquela flor e não achei O que eu achei genial de guardar as flores assim, de ter tido essa ideia de colocar dentro de uma caixa de lingerie Organizadora de lingerie Foi que assim, primeiro, eu evito de comprar flores que eu já tenha Das cores e dos modelos que eu já tenho Porque eu sou louca por flor de cabelo E eu acho que flor nunca é demais A gente tem que estar sempre bem bonita Outra, que é mais fácil de acomodar dentro de um baú, de um armário Enfim, do guarda-roupa de uma gaveta Além disso, elas ficam bem preservadas E na hora que eu for montar os meus looks para espetáculo ou aula Eu consigo olhar todas e selecionar aquela flor que vai fazer toda a diferença no dia Se tu gostou dessa dica, já salva para que tu não perca ela Quando tu for organizar as tuas flores de cabelo E já compartilha com aquelas tuas amigas que são loucas por flor de cabelo Assim como a gente